Convidou a Diana para cá. Como é que você se sente em relação ao trabalho da Diana? A Diana veio com uma bênção. Ela veio fazer um trabalho para empoderamento, para trazer abundância e prosperidade. A Diana está sendo uma transformação na vida da gente, na vida do espaço, na minha vida e na vida das pessoas que estão aqui no espaço. Dos meus reikianos, o espaço só tem a agradecer a presença de Diana Suenha.